Eu vou começar essa live fazendo três perguntas, vocês vão pegar papel e caneta e vocês vão anotar a pontuação de vocês, porque a partir dessa pontuação vocês vão descobrir em que nível você está de fome ou compulsão, tá bom? Então, olha só, primeiramente vocês vão responder e depois a gente começa todo o conteúdo que nós temos nessa live e hoje vai ser incrível. Eu vou falar todos os tipos de fome, são nove tipos de fome ao todo. E tem tipo de fome que você nem acredita que você tem e eu tenho certeza que tem um tipo de fome que talvez você nem saiba que existe, mas praticamente todas as pessoas têm. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá bom? Então, primeiramente eu quero começar com essas três perguntas que vocês vão pegar um papel e caneta e vão anotar a pontuação a qual vocês responderem de acordo com a vida de vocês. Então, primeira pergunta, qual o seu nível de fome? Olha só, pensando nos cinco momentos do seu dia, né gente? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, café da tarde, jantar. Você sente muita fome, pouca fome, médio ou zero fome? Você vai dar uma pontuação para essa pergunta de zero a cinco. Então, você sente durante o dia muita fome, pouca fome, médio ou zero? Então, dá uma pontuação para vocês de zero a cinco, tá? Vamos à nossa segunda pergunta. Qual a necessidade que você sente de ingerir doces no seu dia a dia? Qual a necessidade que você sente de ingerir doce no seu dia a dia? Você é compulsiva ao extremo, grau cinco? Ou come doce só em algum evento esporádico, aniversário, grau zero? Pense e responda, zero a cinco. Qual a sua necessidade de doce durante o dia? Vamos à nossa terceira pergunta. Então, você é adepta de pães e massas na sua alimentação? Você sente que tem extrema necessidade de ingeri-los no seu dia a dia? Ou eles poderiam ser facilmente substituídos por outro tipo de alimentação mais saudável sem prejuízos? Então, vocês vão pensar, você é adepta no seu dia a dia a pães e doces na sua alimentação? A pães e massas na sua alimentação? Você sente que tem extrema necessidade de ingeri-los no seu dia a dia? Responde, de zero a cinco, essa pontuação. Então, agora, com essas três perguntas feitas e vocês já respondendo e anotando a pontuação, vocês vão somar essas três perguntas. Então, vocês pegam o valor que vocês colocaram na primeira pergunta, o valor que vocês colocaram na segunda pergunta e o valor que vocês colocaram na terceira pergunta e somem. Quanto deu? Então, vamos lá. Se o resultado da soma de vocês for de zero a cinco, está tudo bem. Provavelmente, você consome carboidrato, mas não é nenhuma viciada. Bem, mas se o resultado for de seis a dez a soma da sua pontuação, a coisa está ficando um pouquinho feia para você, tá? A gente precisa ver o que acontece com essa dependência que você tem em relação aos carboidratos. Mas agora, se o resultado for de onze a quinze pontos, aí ferrou, né gente? Você tem uma compulsão elevada em relação aos carboidratos e você precisa tratar isso e se comprometer a regular a sua saúde. Então, eu quero dar uns dados aqui para vocês, que a partir de estudos do Centro Nacional de Transtornos Alimentares, cinquenta por cento do Reino Unido, tá gente? Esse Centro de Transtornos Alimentares fica no Reino Unido. Cinquenta por cento das pessoas que desejam atingir o emagrecimento tem compulsão, principalmente por carboidratos. Ou seja, metade das pessoas. E quando nós nos referimos a mulheres, três em cada cinco mulheres apresentam episódios de compulsão. E acabam confundindo um pouquinho o que é compulsão, o que é fome. E é isso que nós vamos falar aqui nessa live hoje com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa, a gente tem que identificar, afinal de contas, o que é fome? Fome é uma sensação que o nosso corpo tem, uma sensação física, pela necessidade de calorias, de energia, para as suas funções vitais. Se você está sem se nutrir, você está sem se alimentar por muito tempo, o corpo começa a ficar sem energia. E ele pede comida. E você sente a fome. Mas a grande questão é que a fome, ela vem em ondas. Você não sente fome e fica com ela sentindo 24 horas por dia. Ela vem, a hora que dá ali uns 20 minutos, opa, ela some. Fome verdadeira vem em ondas. E se você não come, essa fome passa e o seu corpo começa a utilizar de outras fontes no seu corpo, seja gordura corporal, seja massa muscular, como fonte de energia, para satisfazer a sua necessidade energética naquele momento. Então, isso é a fome de verdade. Mas agora, vamos entender então, o que muitas de vocês confundem a fome. Porque a grande maioria de vocês não tem fome. E sim compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela não é física, ela é emocional. Ela começa a partir de transtornos aí na sua mente. E esses transtornos da sua mente fazem você querer comer. querer comer seja para saciar uma emoção que você está sentindo, você está feliz e você quer comer, você está triste e você quer comer. E a compulsão você come sem limites, você come sem ver. E vai comendo, e vai comendo. Você passa ali longos períodos comendo, sem ficar saciada, e sem parar de comer. Então, isso é a compulsão. Você junta o aspecto, transtorno mental, emocional, com comer em grande quantidade, sem controle. A compulsão você não tem controle. Entendido a diferença entre fome e compulsão? Então, a partir dessa diferenciação, eu quero dar uma dica para você identificar a diferença entre fome e a diferença entre compulsão. Quando você estiver sentindo essa fome ou compulsão, sempre se pergunte. A primeira coisa que você vai fazer é se perguntar. Estou mesmo com fome? Você pega, você está comendo, você para e se pergunta. Eu realmente estou com fome? Se a resposta for não, então aí você tem que parar e fazer uma análise mais criteriosa desse momento em que você está querendo comer. E essa análise criteriosa é, você vai pegar e vai se perguntar outra coisa. Você vai perguntar para você mesma assim. Então, por que eu estou comendo? A partir do momento em que você faz essa pergunta do porquê eu estou comendo, você vai trazer aquela emoção para a razão. E quando você substitui uma emoção pela razão e você entende, ah, eu estou comendo porque eu estou triste. Ah, eu estou comendo porque eu briguei com alguém. Estou comendo porque eu tive problemas no meu trabalho. Aí, a hora que você trouxe aquela emoção para a razão, fica muito mais fácil de dizer não para aquela comida. Sempre tente colocar a razão à frente das emoções que estão te levando ao ato de comer. E aí sim, com duas perguntas, você vai ter capacidade de gerar um autocontrole e aí sim atingir o nível de emagrecimento que você quer. Por quê? Fome em excesso, compulsão, comer demais não vai deixar você emagrecer muito, pelo contrário, vai te fazer engordar. Então, lembre-se das duas perguntas. Quais são? Eu estou mesmo com fome? Pega e se pergunte. Se a resposta for não, você se pergunta por que eu estou comendo? A partir daí, você consegue sim ter um autocontrole da sua vida. Mas você tem que ter coragem para se perguntar. Porque se você se perguntar e a resposta for negativa e você perceber que você está comendo por uma questão emocional, a sua consciência vai pesar muito depois desse momento de você ter comido. Certo? Então, vamos lá. Vocês, claro, agora vocês já entendem sobre compulsão, entende sobre fome e como ativar um gatilho mental para você identificar de fato o que é o quê. Mas antes de você identificar, você precisa entender todos os tipos de fome. Porque fome não é só o fato de você estou com fome, uma fome física e pronto. Existem nove tipos de fome e é sobre esses nove tipos de fome que eu vou falar para vocês aqui agora. e pasmem, algumas delas você nem sabe que existem. Então, vamos lá. Qual o primeiro tipo de fome que vamos conversar? O primeiro tipo de fome é a fome do estômago. Isso mesmo, aquela sensação que você tem de estômago vazio, de estômago fundo, dor no estômago, que você tem quando de fato você está com fome. E essa sensação é uma sensação física. E o seu estômago, o seu corpo pedindo comida. Esse é o primeiro tipo de fome. Vamos ao segundo tipo de fome. O segundo tipo de fome é a fome dos olhos. Quem nunca olhou uma foto de um hambúrguer e ficou com vontade de comer um hambúrguer? É aquele prato lindo que você vê, que você tem vontade de comer, seja uma lasanha, uma macarronada, um pratão de feijoada, ou seja, uma pizza, um bombom, um ovo de páscoa vazando Nutella de dentro. É a fome visual. E o olho ativa o centro da fome no nosso cérebro. E o simples fato de você olhar, você vai começar a sentir fome. Porque todos os nossos sentidos têm a capacidade de ativar o centro da fome. E se você não for forte o suficiente, você acaba cedendo a todos eles. E essas sensações visuais que você teve ativam esse centro da fome e você quer comer. Vou dar um exemplo. Você pega a blogueira que recebe comida de um restaurante lindo, maravilhoso, e ela chega e posta aquela comida e ela comendo aquilo, pingando queijo gostoso, vazando fumacinha. E o que você quer? Comer a comida daquela blogueira. E o pior, quando é o chefe de cozinha postando a comida que ele faz na casa dele. Aquela comida linda, maravilhosa, deliciosa, que é o pior que você acha. Porque o momento que você cria, que você vê, que você que você cria aquelas imagens você passa aquelas imagens para o seu cérebro o seu cérebro consegue saber o sabor daquilo, a textura, o cheiro pelo simples fato de você estar vendo. Só que aquele chefe de cozinha ordinário ele está fazendo na casa dele e você não consegue comprar aquilo, você não consegue solicitar aquilo no delivery e você se frustra, você fica com vontade e você acaba comendo alguma outra coisa de compulsão pelo simples fato de você não ter satisfeito a sua vontade visual que você gerou no seu cérebro. Olha que coisa louca. O que uma fome dos olhos pode gerar numa compulsão? O terceiro tipo de fome que nós vamos falar é a fome do olfato. Isso mesmo. quem nunca salivou com aquele cheirinho de pizza? Quem nunca salivou com aquele cheirinho quando você está passando de fora de uma padaria aquele cheiro de um pão de sal assando, cheiro de um bolo? Quem nunca salivou? O olfato está intimamente ligado ao paladar. Tanto é que quando você fica gripado seu nariz entope e você perde o paladar. pela ligação direta que os dois têm e é tão complexo que o cheiro dos alimentos ele pode de fato ativar a fome. Às vezes você nem está com fome e aí na sua casa a sua mãe ou a sua ajudante está lá fritando refogando um alho um alho para fazer o feijão aquele cheiro do alho já te ativa a fome para o seu almoço e isso é a fome do olfato só que o grande problema é que nós nascemos com o instinto de cheirar comida só que a sociedade acha totalmente deselegante é falta de educação você pegar comida e cheirar comida só que quando nós observamos todo o reino animal todos os animais cheiram a comida para saber se está bom para saber se está ruim antes de se alimentar o bebê o bebê ele tem o hábito de cheirar comida a criança tem o hábito de cheirar comida porque você ainda não ensinou que é errado cheirar comida para ela o nosso olfato é poderosíssimo em questão de ativação de palander ativação de fome e principalmente ativação dos de da sensibilidade aos sabores né mas o grande problema relacionado ao olfato é que nós somos muito enganados principalmente pela indústria porque a indústria ela coloca aromatizantes dentro da comida e aquela comida vai ter cheiros maravilhosos deliciosos e a hora que você come você se frustra porque o paladar que você sentiu não é idêntico ao cheiro que você sentiu e aí você gera uma compulsão sabe por quê? porque você sentiu o cheiro você criou aquelas aquela imagem aquele sabor no seu cérebro mas a hora que você comeu você não encontrou aquilo que você criou no seu cérebro e o fato de você não encontrar ao invés de você jogar fora o que você faz você vai lá e continua comendo porque você acredita que em algum momento o seu inconsciente acredita que em algum momento ele vai encontrar aquele sabor que você sentiu no olfato mas é nada mais nada menos do que uma forma da indústria alimentícia te persuadir com aquele cheiro você vê olha que incrível você assiste uma propaganda de um de uma mortadela por exemplo a hora que a mortadela é fatiada você vê o movimento dela e ela cai naquele pão quentinho e o que a pessoa pega e faz sente o cheiro no ato dela fazer aquilo você também ativa através da imagem você ativa o cheiro e você sente o gosto daquilo na sua boca olha como a indústria farmacêutica junto com a estratégia de marketing cara te pega de jeito e você quer o que comprar aquela mortadela que na maioria das vezes é tóxico na maioria não todas as vezes é tóxica para a sua saúde vai te fazer mal mas você quer aquela sensação só que a hora que você vai comer você não tem aquela sensação e o que que acontece você come muito compulsivamente na busca de encontrar aquele paladar que você criou no cérebro e aí você engorda pelo fato de algo que não era verdade que você criou no seu cérebro então essa é a fome do olfato vamos a nossa próxima fome a nossa quarta fome é a fome da boca ai mas na boca eu sinto a fome eu sinto na boca mesmo não não é esse tipo de fome de ah quero comer a fome da boca é aquela que você está ansiosa estressada e você precisa mastigar você precisa mastigar ah precisa mastigar né fome maior que a boca né quando já viu aquele ditado quando a gente fala você come mais que a boca isso mesmo você está ansiosa e você precisa do ato de mastigar o ato de mastigar te acalma te tranquiliza isso é a quarta fome a fome da boca vamos a nossa quinta fome é a fome do ouvido isso mesmo você sabia que existe a fome do ouvido e o que que é a fome do ouvido quando você coloca um alimento na sua boca que faz crack 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 aquele barulho gera uma sensação de relaxamento de prazer e você adora o crack crack só que o problema do crack crack é que ele passa muito rápido por quê? por conta da saliva a saliva amolece aquele alimento e o crack crack passa e você engole só que é tão viciante tão prazeroso e tão relaxante o crack crack que você não consegue parar de comer e um exemplo clássico disso é a pipoca quem aí consegue pegar um montinho de pipoca e comer só claro que não você pega pipoca e mastiga mastiga e você come um balde de pipoca sem estar com fome de fato pelo simples fato do relaxamento que aquele mastigar aquele crocante aquela crocância gostosa te traz a mesma coisa outro exemplo biscoito de polvilho gente fala sério biscoito de polvilho não é nada não é algo que você fala nossa que delícia que maravilha comer biscoito de polvilho mas você sente prazer no ato de mastigar no ato do crocante que aquilo te traz e você come um pacote inteiro de biscoito de polvilho pelo simples prazer que a fome do ouvido te traz e a hora que você vê uma pipoca você lembra do cheiro você lembra do sabor você cria aquilo na sua cabeça mas você ativa também a fome do ouvido e você busca por aquele prazer quem nunca deu uma broxada a hora que você foi comer uma pipoca e a pipoca murcha o gosto da pipoca murcha é exatamente o mesmo gosto da pipoca crocante e por que que você gosta da pipoca crocante e não gosta da pipoca murcha é a mesma coisa o biscoito você pega aquele biscoito murcho com biscoito crocante o gosto é exatamente o mesmo mas a experiência é totalmente diferente claro sobre fome do ouvido então assim sempre que for relacionada a fome do ouvido você tem que se perguntar qual sensação esse alimento está me dando se você deseja um emagrecimento você deseja controlar os seus impulsos os seus anseios você tem que sempre trazer a razão à frente da emoção se pergunte qual sensação e qual emoção esse alimento me traz aí você vai lembrar você vai sensar opa é o cheiro é o ouvido e você começa a trazer a razão para frente da emoção sempre agora vamos ao nosso sexto tipo de fome qual o nosso sexto tipo de fome é a fome do coração quem nunca ouviu falar em comfort food comfort food é aquela comida que te acalenta o coração que te abraça que te faz remeter a coisas positivas a coisas sentimentais seja normalmente sentimentos felizes de aconchego de se sentir abraçado se sentir acolhido e esse comfort food essa comida emocional vou dar um exemplo para mim por exemplo eu lembro quando a gente foi criado eu e meus primos na roça dos meus avós e era todo domingo a gente pegava um copão de leite isso aqui de toddy num copo de leite ia lá direto na teta da vaca tirava o leite tomava aquilo e aquilo era maravilhoso aquela sensação eu lembro daquilo aquilo me abraça só que a hora que eu vou pensar no gosto daquilo hoje eu não gosto mais entendeu mas é que é uma comida emocional outra lembrança que eu tenho por exemplo na roça da minha avó também que a gente acordava de manhã a gente pegava queijo Minas ia lá na chapa do fogão de lenha que estava super quente a gente derretia o queijo ali e colocava aquilo no meio do pão e aquilo era a melhor comida do universo entendeu se eu comer isso hoje eu vou gostar mas nada mais nada menos do que pão com queijo e aquele tipo de comida é o tipo de comida que te traz uma lembrança emocional né e o problema desse tipo de comida é que ela nunca é uma cenoura ela nunca é uma alface não ela tem que ser uma gordice ela tem que ser farinha ela tem que ser açúcar ela traz prazer ela te conforta em todos os aspectos e você se inunda naquela comida e a hora que você se conecta com aquela comida que te traz emoções que te remete a coisas boas a lembranças nostálgicas você não consegue parar de comer você come compulsivamente porque juntou prazer juntou açúcar juntou farinha juntou gordura com emoção e gente abraço acabou né então novamente se faça a pergunta qual emoção essa comida me traz preciso comer muito pra continuar sentindo essa emoção o grande problema é que ela vai te trazer uma emoção boa ali no primeiro momento você vai comer muito porque ela te trouxe essa emoção e você acha que você merece sentir mais cada vez mais essa emoção só que depois vem a frustração porque você comeu muito mais do que devia você perdeu todo o investimento de tempo e de esforço no processo de emagrecimento por conta de uma emoção sempre se pergunte qual emoção a comida te traz tá o cérebro sempre sempre que você sentir um vazio no seu peito por exemplo a sua sua avó faleceu você olha que você pensa nela você lembra da comida dela e você vai buscar algo parecido e essa comida que você come vai preencher sim uma parte desse sentimento ruim que você tá ela vai te preencher só que a mesma coisa que você pegar um quadrado e colocar um círculo dentro dele o círculo cabe dentro do quadrado cabe dentro do quadrado mas vai sobrar algumas lacunas ali que são impreenchíveis nem sei se existe essa palavra mas que não vão ser preenchidas e o vazio vai virar felicidade momentânea que se transforma em frustração e o arrependimento de comer não existe nada pior na face da terra porque o arrependimento pode virar ou força de vontade pra você ter sucesso ou o arrependimento pode virar em continuidade do fracasso porque você fala assim ah já estou assim mesmo já estou gorda vamos continuar gorda então vamos comer já que é pra ficar gorda vamos ficar gorda feliz com prazer e aí você se afunda quem nunca passou por isso ah já comi um vou comer o resto já comi um pão de queijo comi a forma inteira quem nunca mas aí que tal caso você tem que identificar o tipo de fome que você tem e agora que você tem conhecimento sobre quase todos os tipos de fome porque faltam três tipos de fome e no momento que você cria esse conhecimento sobre os tipos de fome que você tem você começa a identificar opa não vou por esse caminho isso aqui é uma armadilha e aí você começa a trazer novamente o que? a razão à frente da emoção o nosso sétimo tipo de fome é a fome da mente gente essa é a mais perigosa e a mais convincente forma de fome que existe porque a forma a fome da mente ela é uma fome que te remete a razão ela te traz justificativas plausíveis para você comer por exemplo você fala assim ah vamos comer agora porque a tarde eu vou estar ocupado não sei se vai dar tempo de eu comer eu já como agora para garantir olha só que loucura você está sem fome você criou uma história uma justificativa plausível para você comer para garantir que você não vai ter fome depois e o mesmo e isso acontece por que? porque quando você gera no seu cérebro uma coisa que se chama escassez você não consegue fugir dele você não consegue correr da escassez você fala assim nossa senhora eu vou comer isso aqui agora não estou com fome porque vai acabar está lá tem um prato de lasanha uma vasilha de lasanha gigantesca só que você quer pegar um pedaço gigante você justifica no seu cérebro opa vou pegar um pedaço gigante porque vai acabar só que você não está com fome você vai pegar justificando que vai acabar a sua mente gerou uma fome possível que não vai existir e você come e o problema você não tem consciência pesada dela porque ela é tão poderosa que ela te gerou ela te gerou razão em cima de uma coisa que não existia e você não tem consciência pesada dela olha que loucura e aí o que acontece você fica gorda linda redonda com razão a oitava fome chama-se fome celular tá o que é fome celular não é de celular aparelho celular não gente essa fome é muito interessante essa fome é legal você já viu de repente você está indo sua casa e te dá vontade nossa que vontade de comer uma sopa de legumes normalmente a fome celular é um tipo de fome que você tem de algo que você não tem o hábito de comer e normalmente esse algo é algo saudável isso mesmo olha que incrível e a hora que você vai ver os componentes os ingredientes as vitaminas minerais que compõem nesse algo natural que você tem vontade normalmente é algo que de fato o seu corpo precisa o seu corpo inconscientemente ele pede algo saudável que vai te fazer bem e algo normalmente que não é de uso habitual seu incrível essa fome por favor gente cedam a essa fome e normalmente é coisa saudável então não ache que você ter fome de hambúrguer é fome celular pelo amor de Deus gente fome celular é um instinto de algo saudável que você precisa de repente você está em sua casa você fala assim nossa preciso começar a comer mais fruta no meu dia a dia nossa preciso introduzir mais salada isso é um instinto é um tipo de fome celular o seu corpo pedindo por coisas saudáveis só que você não cede a seu corpo não né você vai lá na açúcar você vai na bolachinha você cede o que a fome o que visual do olfato né emocional o nono tipo de fome é a fome do tato essa fome é muito legal gente a fome do tato era o seguinte existe alguns alimentos em que se você não comer com a mão não sentir a textura não sentir a temperatura não colocar a mão na comida você não tem prazer com aquela comida você não se sente saciado com aquela comida deixa eu dar um exemplo pra vocês você já se imagina aí você que tá aí você que tá aí me assistindo agora se imagine comendo uma pipoca comendo pipoca de colher cara que broxante comer pipoca de colher pipoca pegar com a mão comer colocar na boca e mastigar e ter toda a sensação e ter toda a experiência que a comida te traz a mesma coisa seria você por exemplo comer um hambúrguer de garfo e faca tem gente que come não tem nada contra mas enfim a experiência não é completa ao meu ver você pega um hambúrguer bonitinho garfo e faca parte e come gente você quebrou totalmente a experiência e você vai se sentir saciado saciou todas as sensações táteis sensoriais com aquele hambúrguer não porque você quis ser polida educada né na etiqueta mas aí daqui a pouco o que você faz como você não ficou saciada com todas as sensações que aquele alimento gera no seu cérebro você busca mais comida e no dia seguinte o que você faz pede mais um hambúrguer porque não te saciou saciou aqui ó na barriga mas não saciou aqui e essa fome do tato tem que ser saciada porque senão você vai descontar em outro componente em outra coisa certo então esses foram os nove tipos de fome a partir da compreensão dos nove tipos de fome vamos repetir quais foram os nove tipos de fome fome da boca fome do ouvido fome do coração comfort food fome da mente fome celular fome do tato nós tivemos a fome dos olhos a fome do estômago e a fome do olfato a partir da compreensão dos tipos de fome você começa a identificar quais os seus tipos de fome quais os seus pontos fracos identifique quais alimentos você mais gosta porque que você mais gosta desses alimentos e qual a sensação que esses alimentos te trazem será que você come por estar com fome você come pelo alimento você come pela sensação e aí você começa a criar uma razão em cima da emoção e quando você cria razão em cima da emoção é muito mais fácil falar não até rimou né gente você tem que tomar cuidado na busca do alimento pelo puro e simples prazer que ele vai te trazer porque a grande maioria desses alimentos que vão te trazer o puro e simples prazer quais são os alimentos os carboidratos açúcar farinhas pães massas e quando você busca esse alimento o grande problema desses alimentos é que eles nunca estão sozinhos por exemplo você vai comer uma pizza ela é a farinha branca com gordura com queijo com bacon com calabresa é uma fonte de gordura com carboidrato ruim e quando você come isso te gera todas aquelas sensações e esse tipo de alimento rico carregado em carboidrato considerado ruim e carregado em gordura junto ele desregula neurotransmissores no nosso cérebro que controlam a quantidade de caloria que nós deveríamos ingerir e como ele desregula a quantidade de caloria que a gente deveria ingerir o que que faz ele desregula dois hormônios grelina que é o hormônio da fome e a leptina que é o hormônio da saciedade desregulando esses dois hormônios você vai sentir o que mais fome e você vai buscar aquela sensação você vive na busca daquela sensação que o alimento te traz e nessa sensação que o alimento te traz e nessa desregulação hormonal você entra num processo de automatismo toda vez que você tem aquela sensação você condiciona o seu cérebro que quem vai resolver a sensação seja de felicidade seja de tristeza é aquela comida ordinária que você comeu que te deu prazer deliciosa maravilhosa prazerosa que é mesmo senão não seria senão ninguém viciaria né então você entra no automático e aí gera compulsão você não consegue sair desse ciclo de busca de doce busca de massa busca de carboidratos ninguém gente vai viciar numa folha de alface ninguém vai viciar em sticks de cenoura ai deixa gente pelo amor de Deus eu vejo o povo vai vamos deixar de petisco fitinha de cenoura de aipa fala sério né gente quem que gosta disso gente não deixa nada entendeu é gosto de cada um é respeito preferível ir direto ao ponto comer uma proteína legal comer uma fonte de gordura bacana do que ficar lá imaginando que tá comendo um croquete e machigando cenoura é saudável é bom é mas olha o problema que você gera você tá machigando uma cenoura machigando um aipo querendo estar ali num happy hour imaginando no seu cérebro gerando imagem gerando fome visual da mesa do vizinho que tá comendo um croquete de queijo puxando e você vendo aquilo e machigando cenoura sabe o que vai gerar frustração e aí você vai buscar aquilo em outro lugar depois né então hoje a gente sabe que os excessos de açúcar de farinha de massas pães e a compulsão que gera isso tudo e o excesso e a constância que você vive comendo isso vai te trazer inúmeras doenças vai te trazer o que diabetes câncer alzheimer envelhecimento precoce inflamação obesidade e você não consegue se desvincular porque você não sabe qual o tipo de fome que te traz e você agora entende que você tem que trazer a razão à frente da emoção que esse alimento te traz eu entendo que esse alimento é prazeroso e eu entendo que não tem problema você comer de vez em quando você vai no final de semana eu vou comer minha pizza beleza mas você tá entendendo que aquela pizza é o momento de prazer ao qual você se permite e que em outros momentos você tem que buscar saúde você tem que buscar emagrecimento você tem que buscar a autoestima que você deseja e que aquele alimento se você comer todo dia não vai te trazer isso certo? então cuide dos seus impulsos novamente trazendo quem? a consciência à frente desses impulsos então eu quero fazer uma pergunta como então a gente explica essa fome que as pessoas tem por carboidrato porque de fato não é só o fato emocional tem gente que tem fome de carboidrato mesmo existem três justificativas pra essa compulsão que vocês tem por açúcar massas pães e a primeira justificativa é hormonal isso mesmo se você tem alteração em alguns hormônios no seu corpo você pode sim desencadear uma compulsão por esses tipos de alimentos por exemplo insulina se você tem resistência à insulina já falamos bastante sobre insulina em outros vídeos se você tem resistência à insulina a hora que você come o carboidrato a insulina sobe muito mais do que deveria e o que acontece com a sua glicose no sangue despenca à medida que a sua glicose cai o que seu cérebro pede seu cérebro é sensacional o seu cérebro sabe exatamente o tipo de alimento que vai fazer subir a sua glicose e quem que é docinho pãozinho macarrãozinho arrozinho e você vai e come aquilo e o que acontece sua glicose sobe insulina sobe e aí vira um ciclo que você não sai outro hormônio que tem impacto nessa compulsão por esse tipo de alimento é o cortisol o cortisol nós já falamos muito sobre cortisol aqui também cortisol hormônio do estresse mas não é só isso cortisol regula níveis de energia se o cortisol tiver alterado cortisol pode dar compulsão alimentar em compulsão alimentar você não vai buscar sticks de cenoura você vai buscar croquete né doce bolacha massa pão e aí você entende que já viu quando você altera nível de cortisol demais te dá compulsão e a pessoa que dorme mal também durante o ciclo do sono que esse cortisol é regulado e a pessoa que dorme mal você pode ver o dia que você dorme mal é o dia que você vai ter mais fome o dia que você vai ter mais compulsão por conta de alteração claro vários hormônios alteração de H de vários hormônios mas principalmente o cortisol nós temos dois outros dois hormônios importantíssimos nessa questão de controle de fome de apetite um é a leptina leptina é o hormônio da saciedade se você quer ficar saciada você tem que ter um bom nível de leptina mas não só ter um bom nível de leptina o seu cérebro tem que aceitar essa leptina que você produz porque quem comanda é ele só que quando você come errado ocorre uma desregulação entre leptina que te dá saciedade e a grelina grelina é o hormônio da fome se desregula aumenta a grelina te dá mais fome e diminui leptina te diminui saciedade o que você vai ter? fome e você vai buscar por aquilo que te traga saciedade emocional conforto tá bom? então esses são alguns dos problemas hormonais que vão te dar essa compulsão por carboidrato a segunda é o segundo componente que pode levar você ter a uma compulsão uma fome por carboidratos é o emocional nós já falamos bastante desse componente emocional mas principalmente entendam que o condicionamento que você faz relacionado a essa alimentação o condicionamento que vai te levar ao vício nesse carboidrato por exemplo o que é condicionamento? você tá triste você comeu docinho aí o que seu cérebro acha? opa toda vez que ele fica triste quem que resolve a tristeza? o docinho o seu cérebro acha que o doce que trata a sua tristeza por isso que ele pede e isso é um condicionamento você condicionou sua emoção a esse tipo de alimento e isso é um fator emocional que vai te levar a ter compulsão por esse tipo de carboidrato mas nós temos um terceiro componente que pode te fazer ter compulsão ter fome por carboidrato o terceiro componente é medicamentos existem alguns medicamentos certo? quais medicamentos? principalmente ansiolíticos e estabilizadores de humor e tem alguns medicamentos também para dormir que as pessoas utilizam que faz elas terem compulsão principalmente vontade de doce e carboidrato e essas pessoas engordam já ouviram falar com certeza a fulana de tal está usando um antidepressivo e engordou mas é porque esse antidepressivo despertou nela uma compulsão alimentar e ela come então temos esses três módulos hormonal emocional e medicamentoso que pode despertar em você a compulsão por esse tipo de alimento mas a partir disso tudo você já entendeu então que pode gerar esse tipo de compulsão já entendeu todos os tipos de fome eu tenho que te ajudar a tratar essa fome como que então nós vamos tratar essa fome que você tem nós temos algumas estratégias cruciais no tratamento da sua fome o primeiro deles é obedeça aquelas perguntinhas que nós fazemos estou mesmo com fome se não estiver porque estou comendo a partir do momento que você trouxe para a razão você descobriu o porquê estou comendo quais emoções esse alimento me traz fazendo essas três perguntas você trouxe a razão à frente da emoção e aí fica muito mais fácil dizer não a essa comida mas agora vamos aos coisas de prática então faça umas perguntas a primeira coisa que você tem que fazer é mudança de alimentação se você consome aqueles alimentos ricos em farinha ricos em açúcar junto com gordura ao mesmo tempo lembra que eu falei que desregula sensores neurotransmissores que controlam a fome e saciedade e a quantidade de caloria que você ingere então a primeira coisa alimentação saudável substitua a sua alimentação aí você tem que ingerir fontes de fibras proteínas gorduras de qualidade por exemplo um azeite um óleo de coco rico em triglicérides cadeia média você introduz frutas legumes e a introdução desses alimentos e principalmente água porque o nosso corpo se engana às vezes você está com sede e o corpo te faz achar que está com fome porque o centro da fome e da sede são juntos são próximos ali e aí o corpo se engana então primeiro teve fome vai lá bebe um copo de água continuou com fome aí você come não é para passar fome mas está com fome bebeu água passou a fome era sede então introduzir água e esses tipos de alimentação o segundo componente é introduzir atividade física ai Renan já sei disso mas eu quero que você saiba o porquê que atividade física vai te ajudar a controlar seus níveis de fome eu expliquei em um outro vídeo que quando você é mais gordinho a célula de gordura produz a tal da leptina a leptina é o hormônio da fome certo e a célula então seja você fala assim ai Renan então quanto mais eu engordo mais leptina que é o hormônio da saciedade desculpa hormônio da saciedade leptina que é o hormônio da saciedade eu produzo então se eu engordar quer dizer que eu vou ficar saciada com menos fome não porque no cérebro acontece uma coisa que se chama resistência a leptina você produz a leptina que te dá saciedade mas seu cérebro é resistente a ela ele não aceita e o exercício físico o que ele vai fazer deixar o seu cérebro mais sensível a essa leptina ou seja você produz leptina e ela vai funcionar no cérebro então você vai ter menos fome e o exercício físico também diminui resistência à insulina lembra que eu falei de insulina que ajuda a ter fome então diminuiu questão de insulina aumentou a funcionamento da leptina no cérebro você vai ter menos fome por isso a atividade física te ajuda no processo tá bom e a atividade física claro vai aumentar seu metabolismo vai aumentar sua taxa metabólica seu gasto energético terceiro componente jejum intermitente isso mesmo estratégia de jejum intermitente diminui diminui fome e diminui compulsão quando você faz jejum intermitente você diminui também resistência à insulina você aumenta a sensibilidade do seu cérebro a essa leptina viu e você pelo fato de ficar longos períodos sem se alimentar claro jejum intermitente não pode ser feito por qualquer um você não pode fazer sozinho você precisa de ajuda profissional pra fazer isso tá então pelo amor de Deus não sai fazendo jejum e sozinha não pode ser um tiro no pé mas o jejum pode diminuir a compulsão por incrível que pareça e é incrível a pessoa fala assim ah vou ficar longos períodos sem comer e vou sentir mais fome né doutor Renan não muito pelo contrário em dias de jejum você sente menos fome quarto componente sono de qualidade se você tiver uma noite de sono de qualidade você vai ter menos compulsão você vai ter menos fome e o contrário também acontece se você dorme mal você vai ter mais fome você vai ter mais compulsão quinto componente né que eu vou repetir identificar o seu tipo de fome opa eu gosto do prazer que uma chegar me dá opa é o visual é o emocional identifique o tipo de fome traga pra razão e aí vai ficar muito mais fácil você através de todas essas estratégias fazer um conjunto e entender como você funciona eu não consigo por aqui falar como o seu corpo funciona mas com essas técnicas que eu te ensinei hoje você vai sim entender como o seu corpo e o seu cérebro funcionam em relação a fome gente queria agradecer a presença de todos vocês beijo tchau tchau